Que hoje as questões processuais estão se sobrepondo ao crime em si. Então assim, o cara foi pego com 900 quilos de pó. Esse é o crime. Porém, quem prendeu foi a guarda municipal. Na verdade, assim, a guarda municipal estava passando, viu 900 quilos de pó dentro da casa do cara. Entendeu que aquilo era um estado flagrante, entrou na casa do cara e pegou. Então a questão processual é, não, se não tinha mandado, ele não poderia ter entrado na casa do cara. Se não desconfiou de nada, não estava nada estranho. Então peraí, então a questão processual, está se sobrepondo ao crime. A questão é, o cara, ele cometeu um crime, ele está cometendo um crime. Então... Você muda, esquece que é droga. Vamos dar risada. Aí você pensa que é só mulher, entendeu? Aí vazou um grampo seu falando com a mãe. Mas o grampo é ilegal. Não, amor, esquece isso. Não, amor, o grampo é ilegal. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Esquece isso. Não, amor, peraí. Não, esse grampo é ilegal. Para, que história é essa? Teve uma questão que eu recebi várias... Você deve ter recebido também uma reportagem. Não recebi nada, amigo. Não recebeu você. Eu não sabia o que... Sabe por quê? Porque é o seguinte, muitos amigos... Por a gente ter podcast, muitos amigos mandaram uma reportagem que uma juíza, uma desembargadora, anulou a condenação de uma mulher que tinha matado o marido. Caralho. Ou seja, porque ela conseguiu a confissão através... A menina contou no podcast. Ah, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Eu vou tentar lembrar exatamente. Eu lembro, eu lembro. Eu não lembro exatamente o que eu lembro. Ela contou no podcast assim, não, cara. A gente estava com a mulher... Quando é que a gente conseguiu a confissão da mulher? A gente virou para ela e falou assim, olha, vamos te ajudar, não sei o que. Pô, se você contar, é melhor, porque senão vai te prejudicar. Ou seja, ela ludibriou a mulher, fez uma promessa para a mulher, e a mulher pegou e confessou. Então a mulher confessou, foi condenada, tal, não sei o que. Quando a menina confessou isso no podcast, qual era a matéria? Desembargadora, anula a condenação de réu que assassinou o marido, porque a confissão foi obtida por meio de fraude. A fraude era a fraude? Tu sabe qual era a fraude? Você lembra, bicho? A fraude era a seguinte, ela não falou para a interrogada que ela tinha o direito de permanecer em silêncio. Onde é que está escrito o direito de permanecer em silêncio? O direito ao silêncio é uma lei, é uma norma. E o desconhecimento da lei é o quê? Ele é inexcusável. Então presume-se que todo mundo deve conhecer a lei. Por mais absurdo que seja, presumiu o legislador que todo mundo deve conhecer a lei. Então, qual foi a irregularidade cometida pela policial? Eu não te avisei que você podia ficar em silêncio? Mas no final das contas é o seguinte, o fato dela não ter comunicado que podia ter ficado em silêncio era mais importante do que ela ter matado o marido. E queimado. Matado e queimado. Isso é muito triste. A gente tem que também... É aquela história. A gente tem que tomar cuidado também, porque houve uma época onde a própria polícia, antes de 88, na Constituição, ela não soube aproveitar o poder que tinha. Por isso perdeu muito. Por quê? Ainda... Eu peguei essa época ainda muito no início da carreira, que eu não preciso entrar em detalhes, ninguém aqui é burro, onde os fins justificavam os meios. Né? Só que isso não dá mais. Mas, num país louco igual o Brasil, você também não pode jogar como se estivesse na Suíça. Então, os fins justificam os meios, talvez dentro de um equilíbrio que é difícil você ter. Né? Já nos ensinava o budismo. Jesus nos ensina o budismo, né? Caminho do meio. Caminho do meio. Caramba. O cara matou a mulher. Caramba. São 900 quilos de pó. Ah! A policial conseguiu a confissão porque ludibriou. Eu deixaria passar. Ah, não. A policial conseguiu porque torturou o cara a noite inteira. Pô, tá errado. Não pode passar mais isso. Acabou. Isso não tem mais espaço. Entendeu? Isso não tem mais espaço. Já teve muito espaço na polícia. Isso não tem mais espaço. Então, é caminho do meio. Então, eu acho que falta a muitos funcionários públicos, seja lá de qual for o cargo, essa maturidade de vida, de ver caras. pelo amor de Deus, tem que tirar esse cara de circulação ou essa pessoa tem que ser punida porque senão a gente já vive num país. É um gerador de caos. Esse cara é um gerador de caos. É um gerador de caos. E a gente já vive num lugar onde ninguém... Cara, você faz um negócio desse, são 50 caras que no outro dia poderiam ligar pro disco de denúncia, já não vão ligar. Eu vou me meter nisso. É isso. É muito disso aí também. Por exemplo. Tem um desdobramento que é gigantesco. A pessoa nem pensa, cara. No caso dos policiais, porque essa narração, esse enredo, a policial, que acho que era uma fotógrafa até, uma fotógrafa policial, eu acho, de São Paulo, não é mesmo? Uma coisa assim. Era alguém da polícia técnica, salvo engano. Era a polícia técnica. Era alguém da polícia técnica. Ela contou isso onde? Num podcast. Aí tu vê a repercussão disso, porque na semana seguinte a gente teve uma dificuldade de conseguir policiais pra ver o podcast. E realmente, as pessoas me encaminharam bastante isso. Não, pô, tu viu lá? E se a pessoa tem medo de vir a um podcast, a partir daquele episódio, ficou com medo de vir a um podcast, que é a livre manifestação do seu pensamento, garantido constitucionalmente, imagina lá no trabalho como é que eles estão trabalhando. Pô, tá desesperado. Imagina. Aí você junta o cara que não é vocacionado. Então é esse cara, meu irmão, esquece. Arma, tá de sacanagem. Não quero nem usar. Como tem hoje na Federal e em alguns estados do Brasil, pessoas que entraram na condição por não dar armada. pessoas que não queiram na armada. O cara que não vai numa operação nem morto. O cara tira licença pra dar uma operação. Deve ter na civil também. Só não vai ter na PM, né? Porque a PM não tem como, né? Eu já vi a operação, já vivi situação, cara, em que o cara tava aqui do meu lado, o concurseiro. O concurseiro tá aqui do meu lado e a gente tá participando da operação. E a gente virou o beco e tinha um cara com a arma. Ele olha pra mim. Ele olha pra mim, tipo, faz o que agora? Faz isso aqui, ó. Exato, exato. O cara olha pra mim, brother. Entendeu? Não faz... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti